Olá amiguinhos, tudo bem? Hoje é mais um dia das irmãs santas. Tenho mais um estranho especial pra você. Não sei se foi preso, levou a ele papilados, papilados, vulgados vivos. O Brasil viu que Jesus era inocente. A sua esposa teve um sonho, mostrando que Jesus era inocente. Mas Pilatos ouviu a multidão, que queria condenar Jesus. Jesus foi crucificado. O Pilatos teve uma opção, que é aceitar Jesus. Mas ele preferiu ver a multidão, porque nós não podemos fazer igual Pilatos. O Pilatos ouviu que ele era inocente. Mas mesmo assim, ele ouviu a multidão. Linguinho, tem pessoas que vão ser rata paciente, igual a multidão. Nós não podemos fazer igual Pilatos. Nós precisamos ouvir a verdade, a palavra de Deus e amar Jesus. Você aceita? Então olhe comigo. Papo do céu, muito obrigado pelo dia, pela noite e pelo cuidado. Porque o Senhor nos cuida e não nos exasca. Tchau, amiguinhos. Até amanhã. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos.